Tem que ser muito calminha, eu queria muito pegar ovo na geladeira, você vai comigo? Ovo? É, de Páscoa. Por quê? Eu tenho medo do Arthur passar ali, sei... Ah, não, Fiuk. Vamos comigo, Fiuk. Vamos comigo, Fiuk. Que agora eu vou. Espera aí com o Fiuk. Tem que pegar isso não. Tem que pegar isso não. Tem que pegar isso não. Ele não tá nem ali. Ele tá lá na cozinha. Ele tá na escola, minha filha. Bora, Fiuk. Não tem que ter medo, não. É pra ter... Se tiver medo, pode dizer que tem medo.